Deus Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas no teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Filho Pois eu sei que quando tu falas o mar se acalma O vento que continua rugindo ele se cala Então fala pra que eu possa minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Meu filho Você sabendo disso agora eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia em quem te faz vencer Filho Filho Fala pra mim qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes e eu não cheguei Filho Filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou e eu não te socorri Sou teu amigo Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir eu me inclino Quando não consegues nem falar eu ouço teu gemido E compreendo E compreendo claramente O que queres dizer Que falo contigo Hoje te tiro desse chão do fundo do poço Te ergo do pó e te exalto no meio Do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalto Que acalto o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo no meio da prova Sou eu quem te acalmo quando você chora Sou eu quem te conheço por dentro e por fora Sou eu quem assino pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Sou o teu amigo Sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Eu estou trabalhando enquanto você chora Pois sou o teu amor Pois sou dono do tempo E se quiser eu paro as horas Só pra te falar Descansa Por que se inquieta a tua alma tanto assim Se eu já te falei que o teu trabalho É confiar em mim E eu já te falei que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio as tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos Vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos Pra te revelar Você lembra das promessas que um dia eu te fiz Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra das promessas que um dia eu te fiz Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você E vou renovar você E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Filho Eu sei muito bem o que é ser traído Eu já fui traído E mesmo assim Chamei de amigo Ei Será que isso é motivo pra você parar? Ei Eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Dava pra colar nos dedos É natural no mundo É natural no mundo Aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo Não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar Pode até chegar a tempestade Mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar Mais perto de mim Pra você aprender A descansar em mim Eu já fui humano E sei o que tu sentes Calma Isso é pra te fazer Mais dependente Eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Dava pra colar nos dedos É natural no mundo Aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo Não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar Mais perto de mim Pra você aprender A descansar em mim Eu já fui humano E sei o que tu sentes Calma Isso é pra te fazer Mais dependente Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar Mais perto de mim Pra você aprender A descansar em mim E sei o que tu sentes Calma Isso é pra te fazer Mais dependente Mais dependente Quem disse que a história terminou A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou Certamente não conhece o poder de Deus Cala o inferno, abre os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos céus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando trilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Com você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Então pra que temer Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Cuidando de você E quando Ele cuida E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus está fazendo Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Uma coisa Subi no seu barquinho Sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar Poder pescar Você pode até ter O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixa eu assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do barco Não velejo se você parar No meu espaço Você pode até ter O barco mais caro O barco mais caro Os melhores remos As melhores iscas Mas nada Acontece 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 Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixa eu assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Agora Acontece 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 O barco mais caro Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Ceis Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem fala contigo É quem criou o mar Que colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem fala contigo É quem criou o mar Que colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não veleje se você parar No meu espaço Deixe eu na direção do bar Não veleje se você parar No meu espaço Eu não veleje se você parar Eu não veleje se você parar Acalma a tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle, então deixa Deus fazer Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer? Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu Por que você está assim? Está todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Não vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante Você é importante Para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro Para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir